Teoria musical, aula 1, semitom, tom e alterações. Um assunto muito comum, que a gente ouve bastante em teoria musical, principalmente quando a gente está estudando escala, intervalos, tonalidades. Então o nosso assunto, tom e semitom, tem a ver com escalas, com tonalidades, com armaduras, com intervalos, com graus, entre outros assuntos. Então a escala musical, e aqui como a gente pode conferir no texto, ela é uma maneira pela qual as notas são organizadas. Então a escala, ela é a organização dessas notas ou desses graus. Ela pode ter diferentes números ou quantidade de notas, depende muito da cultura no qual a gente está se referindo. Então existem povos que têm quantidades muito altas de graus e outros povos que têm uma quantidade menor. Então, se utilizarmos os povos orientais como referência, por exemplo, é muito comum eles utilizarem, eles usarem escalas com cinco sonhos ou escalas pentatônicas. E comumente as culturas ocidentais, que são as que o Brasil se encaixa, já que foi colonizado pelos portugueses, utiliza a escala diatônica de sete sonhos e de doze graus, ou escala aromática. Aqui a gente vai falar disso mais adiante. Aqui a gente tem um referencial sobre algumas culturas. Então, em cima, a gente tem um grupo de música tradicional chinesa, que comumente eles utilizam a escala pentatônica de cinco sonhos. Elas estão a executar o Eru, um instrumento típico chinês. No lado direito, a gente tem uma figura que representa um casal cigano, que é o violão, um instrumento muito comum, e que comumente, assim, o normal, eles utilizarem a escala de sete sonhos, a escala diatônica, claro que com uma característica própria. No centro, embaixo, temos um grupo da Indonésia, que utiliza esse conjunto de instrumentos, e que utiliza escalas diferentes, que misturam escalas de seis sonhos, cinco sonhos, sete sonhos, nove sonhos, ou até mais sonhos. Porque muitos desses instrumentos não possuem alturas definidas como nós conhecemos. Mas a maioria, a gente consegue definir quais são as alturas. Aqui no canto direito, a gente tem esse garotinho tocando cavaquinho, só para representar um pouco a nossa cultura brasileira. Bem, o sistema temperado, que é um termo que também a gente vai encontrar no estudo das escalas, ele é uma maneira da gente compreender as divisões dos graus. Então, existe o temperamento igual e desigual. O temperamento, o sistema temperado, ele passou a reconhecer a divisão, ou um sistema de temperamento nessas duas qualidades que eu falei, ou igual ou desigual. Hoje, é mais comum adaptarmos o sistema de temperamento igual, com divisões iguais. A gente vai perceber isso um pouco mais à frente, mais adiante. Quem impulsionou as pesquisas para que a gente pudesse cumprir matematicamente essa divisão foi o Simon Stephen, que era um matemático belga importantíssimo para cálculos matemáticos e, dentre eles, o cálculo da matemática e música, ou ciência da acústica, como a gente conhece, ou sistema temperado. Então, o sistema temperado, ele estuda a propriedade dos tons e semitons. Essas divisões, se elas são iguais ou diferentes, como eu mencionei anteriormente. Então, o sistema temperado, temperamento igual ou desigual. Então, o semitom, ou o meio-tom, seria o menor intervalo perceptível entre os tons. Então, se a gente pensar um dó para um dó sustenido, a gente tem um semitom, um meio-tom. Já diferente se a gente tiver um dó para um ré, por exemplo. A gente tem dois semitons, que seria o dó até o dó sustenido e o dó sustenido até o ré. Ou seja, essa distância entre essas delimatas, a gente vai chamar de intervalo. Então, o intervalo é o espaço entre esses dois pontos. Então, quando a gente menciona o dó até o ré, a gente tem uma distância entre os dois. Uma intermitência. O intervalo pode, ou não, de acordo com o professor ou com quem quer que esteja trabalhando em teoria, o intervalo pode contar, a gente contar, ou calcular a partir da nota em questão que foi dada, ou a gente ignora essa nota. Por exemplo, quando a gente faz do dó até o ré, a gente considera que o dó é zero. O dó sustenido é um e o ré é dois. Portanto, a gente tem zero, um, dois. Zero é zero, um, dois. São dois semitons. Existem três literaturas que calculam a nota de origem do ponto de partida como sendo um um. Confundem um pouco, não é? Mas aí a nossa teoria, que é a que a gente vai adotar, sempre a nota do ponto de partida vai ser zero. Então, se eu disser, gente, vamos calcular o intervalo de dó a fá. Dó é zero, é o ponto de partida. Se eu disser de fá a dó, fá, ponto de partida, zero. Ok? A gente falou dessa questão das culturas, que aí algumas culturas consideram diferente essa relação entre o tom e tem a ver com tradições. Então, a gente pega a nossa tradição, a tradição ocidental, a gente tem um conceito que parte de um cálculo matemático. Em compensação, outros povos não necessariamente utilizam essa forma matemática ocidental que a gente tem. Eles podem utilizar um outro conceito, até mesmo um conceito místico. Um conceito que envolva a religião, por exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente tem, na clave de sol, como a gente está estudando, então é importante que a gente sempre esteja lendo as claves. Então, aqui a gente tem uma clave de sol na segunda linha. A gente tem a nota sol, que está sobre a segunda linha. E aí a gente tem a nota sol sustenido. Então, essa distância, ou seja, esse intervalo entre essas duas notas, a gente chama de semitom. O sol, que é o ponto de partida é zero, sol sustenido é um semitom. Nessa lâmina, nesse slide seguinte aqui, a gente tem o teclado. O famoso, ó, teclas do teclado, do piano. Que aí a gente pode compreender essa relação de intervalos, de tom e semitom. Então, observa que aqui a gente está utilizando a sigla T para tom e S traço T, ou poderia ser S, ponto T, ou ST, sintetismo para semitom. Ou MT, como algumas pessoas utilizam também para meio tom. Então, a gente tem aqui na clave de sol, na segunda linha, as notas grafadas, né? Com essas figuras que lembram a semibreve, que são semibreves. E aí a gente tem as setas comparando ou identificando elas no teclado. A gente pode ver que temos o dó na tecla branca, lá em cima. Aí a gente tem a nota ré, que está na tecla branca, lá em cima. E no teclado a gente tem, entre a nota dó e a nota ré, uma teclinha preta. Essa teclinha preta é uma distância, ou seja, uma intermitência, entre a nota dó e ré. O dó branco, zero. Notinha preta, dó sustenido. Ré, a próxima nota branca. E isso vale para todas as notas seguintes. Então, a gente observa que lá em cima, no teclado, entre a nota mi e fá, não há uma teclinha preta. Assim como no final. Se a gente observa o final, isso acontece também entre a nota si e a nota dó. Então, essas notas, elas não têm uma intermitência, ou seja, elas não têm uma nota intermediária entre as duas. Quando não há essa nota intermediária, a gente diz que ali há um semitom. Então, se do dó para o ré tem uma nota pretinha entre as duas, entre as duas notas, há um semitom. Se a gente diz que da nota mi para o fá não exige, entre essas duas notas, não há um semitom. Não há um semitom que divida essas duas notas. Quando a gente for calcular, a gente, lembrando sempre de partir do ponto zero, dó é zero, dó sustenido, que é a tecla preta, é um, ré é dois. Temos dois semitons. Se a gente parte da nota mi, mi é zero, fá é um. Então, a gente tem um semitom, certo? Isso pode ser aplicado a qualquer nota, a qualquer grau. Basta só lembrar dessa relação e o teclado ajuda bastante. Nesse próximo caso, aqui é só uma questão de curiosidade teórica. Então, aqui a gente tem as unidades de medida mais utilizadas. O coma, ou coma com K, com a letra K, como a palavra se origina, ele compreende a relação entre o dó e o ré, que seria o zero, um e o dois, como possuindo nove pequenas unidades de divisões. Que algumas pessoas dizem que ouvem esses contínuos menores, mas que, pra gente, na prática, a gente não vai tratar tanto disso. Isso aí é muito mais importante no processo de afinação. A gente vai perceber que as afinações vão estar ou não precisas. O cento, que é uma outra unidade que divide esse semitom em 100, que é muito mais preciso, ou seja, esse precisa de um equipamento eletrônico, e o savar, que divide esse intervalo em 10. Então, coma em 9, o cento em 100 e o savar em 10. O savar tem muito pouco usado, muito pouco. O cento hoje é muito usado por causa dos equipamentos eletrônicos, e o coma é mais relacionado com as questões da percepção mesmo auditiva, mas é uma métrica bem comum no passado. Temos aqui a coma, uma demonstração de como são calculados esses 9 semitons. Então, o primeiro. A gente vê aqui que temos o primeiro ao quinto coma, um semitom, e do sexto ao nono coma, um outro semitom. Então, isso aqui é uma divisão muito matemática, muito física. Talvez a gente nem utilize tanto isso. Na prática, hoje a gente considera que os semitons possuem 4,5 comas, que é um temperamento igual. Essa divisão aqui, ela considera ao primeiro semitom 5 comas e o segundo 4. Então, é um temperamento desigual. A gente não vai utilizar tanto isso na prática. O tom, então, o tom consiste na soma dos dois semitons. É aquilo que eu fiz anteriormente, seria o 0,1,2. Soma o 2, aqui a gente tem dois semitons. Logo, a gente encontra o tom. O tom não é o garro do tom em GR, mas é a soma dos dois, de dois semitons. Então, aqui a gente tem essa exemplificação clara. A gente tem um sol. Aí, a gente tem esse ST, que significa semitom. Do sol até esse sol sustenido, a gente tem apenas um semitom. Que zero é sol, sol sustenido é um, um semitom. Do sol sustenido até o lá, a gente tem o sol sustenido, que é um, lá, que é o dois, dois semitons. Se a gente pegar do sol sustenido até o lá, a gente tem sol sustenido, que é o zero, lá, que é um semitom. Certo? Então, sempre o ponto de partida é o zero. Isso é uma regra que não vai mudar. Nas alterações, que é a terceira parte do nosso capítulo 5 do livro, a gente fala de acidente ou alterações. Então, aqui a gente tem os tipos mais conhecidos, os cinco mais utilizados, na verdade. Então, a gente tem aqui o dobrado bemol, que é o bemol bem baixo. A gente tem o bemol, que é o considerado baixo. B quadro, que é considerado a nota no seu devido lugar. Comum, sustenido, que é esse sinalzinho bem comum aí, o hashtag, jogo da velha. E o dobrado sustenido, que é esse xzinho. Antigamente era um xzinho com alguns pontinhos. Ele também pode vir umas setinhas, que a gente vai ver mais adiante. Esses são os cinco, que a gente vai ver mais. Então, aqui, nesse gráfico, que vocês vão ter acesso e vocês podem parar nesse momento, quando estiverem olhando esse vídeo, a gente tem uma explicação teórica do que acontece. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no centro esse zero, o B quadro natural, como está escrito, então, a gente tem um... Caso a nota tenha sido alterada, aqui, a gente vai dar alguns exemplos para explicar o fenômeno. Então, quando a gente for fazer um teste, talvez eu traga esse caso. Então, se eu tenho nesse natural a nota mi sustenido, que aparece ali na clave de sol, e aparece em seguida o mi b quadro, significa que ele anulou o mi sustenido. Então, é esse significado do zero. O zero anula qualquer alteração, ou para cima ou para baixo. Aqui, a gente tem um bemol. A gente tem um mi. A gente tem um mi bemol. Significa que esse mi, ele baixou o tom, como a ponta certa à esquerda. O dobrado bemol, a gente tem a nota mi. E a gente tem um mi dobrado bemol. Observe que os acidentes sempre estão à esquerda da nota. Sempre devem ser grafados à esquerda. Sempre. Então, esse mi bemol, ele baixa um tom dobrado bemol. Desculpe. Esse mi dobrado bemol, aqui a gente tem dois bezinhos, ele baixa um tom em relação ao mi natural. Se a gente seguir para os sustenidos, como aparece aqui na cita para cima, a gente tem o ré e o ré sustenido. Então, a gente tem uma nota que subiu um semitom. E se a gente pegar, veja que aqui apareceu as setinhas, ao invés dos tinhas, mas é a mesma coisa. Então, a gente subiu entre esse ré. E esse ré dobrado sustenido, a gente subiu um tom, como aparece aqui na setinha. Ou seja, essa setinha aqui, ela ajuda bastante. O B quadro zero, sustenido, sobe meio tom. Dobrado sustenido, sobe dois meio tons. Ou seja, um tom. Se a gente pegar o B quadro, desce por bemol, ele desce meio tom. Dobrado bemol, desce dois meio tons. Ou seja, um tom completo. Isso na prática é que a gente vai ver. Então, aqui a gente tem a colocação dos acidentes. Como eu falei anteriormente, sempre deve ser colocado lado esquerdo. A gente chama esses acidentes que aparecem na partitura, como está aparecendo esse dó sustenido com essa setinha vermelha aqui, e esse dó sustenido aqui embaixo, e esse C B quadro aqui na pauta, e aqui mais adiante, novamente no C B quadro, na clave de fá, a gente tem acidentes ocorrentes, que eles aparecem nos compassos, no decorrer da peça. Observe que eles sempre estão no lado esquerdo. Sempre do lado esquerdo. Então, ele sempre vai identificar a nota que está do... Se o acidente está aqui, a nota está do lado direito. Logo, o acidente está do lado esquerdo. Usando a linha de raciocínio lógica. Então, esse B quadro que está aqui, ele não se refere à nota anterior. Ele se refere à nota que vem depois dele, a nota posterior. Esses são acidentes ocorrentes. Os acidentes de armadura, ou acidentes fixos ou tonais, como a gente está vendo aqui no texto, eles alteram... Como eles acontecem de forma fixa, eles alteram todas as notas em que eles indicam. Ou seja, esse fá sustenido que aparece aqui, nesse sol maior, que a gente está lendo, ele está indicando que toda a nota fá será alterada. Qualquer altura que ela apareça, ou aqui embaixo, lá em cima, em qualquer lugar, essa nota fá será alterada. Se a gente pegar esse caso do ré maior aqui, a gente tem um dois sustenidos, um de fá e um de dó, e a gente faz dez mais adiante. Todo fá será alterado, todo dó será alterado. E assim sucessivamente, para qualquer acidente fixo ou tonal. Tonal, ele define a tonalidade. Mais adiante, a gente tem os acidentes de precaução. São acidentes que aparecem dentro dos compassos, mas que eles são indicados dentro de parênteses. Então, se a gente pegar esse trecho, que tem dois sustenidos na armadura, os sustenidos na armadura são chamados acidentes fixos ou tonais. O acidente que ocorre aqui é um acidente ocorrente, esse sustenido no sol. E esse acidente, que aparece entre parênteses, a gente vai chamar de acidente de precaução, para chamar a atenção, certo? Isso é simples. Aqui a gente tem algumas observações para serem feitas. Então, os acidentes fixos ou tonais aparecem na armadura. Eles vão alterar todas as notas que são indicadas por ele. Foi o caso que eu falei anteriormente. Então, se aparece um si bemol na armadura, toda nota si bemol no decorrer da peça, ou alguém, ou caso você não queira que esse seja bemol, você tem que escrever alguma coisa. Mas, por enquanto, ele será considerado si bemol. Os ocorrentes aparecerão sempre do lado esquerdo da nota e ele dupla o compasso que apareceu. Então, se ele apareceu no compasso 30, no Fá sustenido, no Fá sustenido, no compasso 30 é alterado. Se ele apareceu no Fá lá em cima, ele Fá lá em cima é alterado, Fá abaixo não. Existem compositores que consideram de forma diferente, mas não é o pensamento teórico. Pensamento teórico, os acidentes ocorrentes só valem para aquela nota. Certo? Ou a altura dela no compasso. Então, se tiver 16 Fá naquele compasso e tiver o primeiro com alteração ocorrente, todos os 16 serão. Todavia, se ele tem um Fá lá em cima alterado e um Fá aqui embaixo, esse Fá de baixo, ele não será. Porque ele está em uma região diferente. O acidente de precaução não é aquele que a gente falou. Vai aparecer os exemplos que é dentro de parênteses. É simples, né? E as dúvidas, a gente vai esclarecendo de acordo com o passar, né? Das atividades. A gente vai ter um teste que eu vou organizar e vou passar. Qualquer coisa, repetir o vídeo, o que não ficou claro, a gente passa de novo, eu faço novamente. A distância, assim, realmente é muito difícil, mas a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Esse foi o livro, que é o livro que a gente está usando como referência. Vou dormir o médio. Essa é uma revista de 1996, que é o que vocês têm. Então, eu estou basicamente seguindo esse livro. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí